Maria Evandra concluiu a segunda etapa do tratamento contra o câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília. Além da cirurgia, foram 12 sessões que incluíram quimioterapia e o uso do Trastuzumab, que ajuda a impedir que a doença se espalhe pelo corpo. Quando a gente começa a fazer o tratamento, a gente fica seguro. Está seguro que está fazendo o tratamento. E eu me senti bem com essas últimas. Eu me senti muito bem. É um tratamento que não deixa a gente tão mal. O Trastuzumab é oferecido pelo Sistema Único de Saúde desde 2013 de forma restrita para mulheres com um tipo específico de câncer de mama na fase inicial. Atualmente, o Ministério da Saúde atende quase 4 mil pacientes com medicamento. Na fase avançada, o câncer de mama se espalha pelo corpo em órgãos como fígado, pulmão, ossos e cérebro. Mas com o uso do Trastuzumab, o tempo de vida dessas pacientes pode dobrar. O problema é o alto custo desse medicamento, que pode chegar a 10 mil reais a dose na rede privada de saúde. E para aumentar o tempo de vida e melhorar a saúde das mulheres com câncer de mama avançado, o governo ampliou a oferta do remédio para esse público. O Trastuzumab já estava incorporado como medicamento disponível para o SUS para câncer de mama e agora está também autorizado para metástase de câncer. Então, quando o paciente tiver esse diagnóstico, poderá utilizar esse tratamento por conta do SUS. Para este ano, são estimados cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama. De cada 10, dois são do tipo mais agressivo, que se espalham pelo corpo. Com o tratamento com o Trastuzumab, essas mulheres podem ter a chance de viver mais. Antes, sem essa medicação, a mulher com câncer de mama metastático HER2 positivo tinha em torno de um ano de sobrevida média. Significa o seguinte, depois de um ano, infelizmente, em média, essa mulher acaba falecendo. Hoje, com a disponibilização do Trastuzumab, a gente consegue estender a sobrevida média dessas mulheres para em torno de dois anos.